Eu sou um apaixonado pela flora brasileira, não sou farmacêutico, sou biólogo botânico e tenho o maior prazer de vir aqui trazer informação. Acredito muito que a canela de velho, sim, tem um potencial muito grande no uso. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula do meu canal no YouTube. Hoje eu vou voltar ao assunto da canela de velho, micônia álbicas e suas propriedades medicinais. Mas antes eu gostaria de dizer para você se inscrever no meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e acompanhe minhas videoaulas semanais sobre o meio ambiente. Clica no sininho, porque aí você vai ser notificado de cada videoaula que eu posto por aqui. Alguns meses atrás eu postei um vídeo falando da canela de velho e trazendo uma informação que não é muito vinculado, que essa planta bioacumula alumínio. E a gente sabe que o alumínio é um metal tóxico que pode nos trazer problemas em vários aspectos do nosso corpo, principalmente doenças neurodegenerativas. Esse vídeo teve uma repercussão grande, se você observar tem mais de 500 mil visualizações, a maioria gostou do vídeo, mas tem muita gente que desaprovou e eu acho que isso é completamente válido. Afinal de contas eu estou aqui apenas para passar um conteúdo, não estou aqui para pregar e convencer ninguém. Apenas para expor uma ideia e colocar uma nova informação, porque afinal de contas é isso que a gente precisa. Eu não estou querendo convencer ninguém de absolutamente nada, tá certo? Por isso, inclusive, eu separei algumas perguntinhas aqui de pessoas que interagiram no vídeo passado, para a gente bater um bate-papo aqui, porque infelizmente eu não consigo responder a todas e peço desculpas por conta disso, tá bem? Por exemplo, aqui o Nino escreve assim, essa planta é originária do Nordeste Brasileiro e não do Cerrado, como foi falado. Agora ela nasce em todo canto do Brasil. Não é bem assim, Nino, essa é uma espécie micônia álbica. Veja só, esse é um grupo da família melastomatácea. É uma família com uma riqueza muito grande aqui na América do Sul e micônia, esse gênero, é, sem dúvida alguma, um dos gêneros de maior riqueza aqui da América Latina e principalmente da família melastomatácea, tá certo? Só para você ter uma ideia, por exemplo, aqui, nesse livro aqui, que inclusive vocês podem obter os PDFs na internet, Flora Faneirogâmica do Estado de São Paulo, alguns taxonomistas trataram essa família. Eles fazem uma revisão taxonômica, como identificar as espécies, como reconhecê-las, algumas de suas propriedades, mas não de uma forma muito ampliada. No livro, inclusive, diz que micônia, só no Estado de São Paulo, há mais de 60 espécies de micônia, só no Estado de São Paulo e mil espécies na região neotropical, praticamente na América Latina. Em muitos casos, o que acontece é uma pessoa achar que é canela de velho e, na verdade, não é, porque são espécies do grupo muito parecidas. Micônia álbicas é, sim, uma espécie indicadora do cerrado. Ela pode ocorrer no domínio da caatinga, mas nas áreas de transição, como, por exemplo, o carrasco, na borda da caatinga. Mas eu, por exemplo, já saí de São Paulo aqui, fui até o Piauí, cruzei boa parte do cerrado, cruzei a caatinga praticamente inteira, numa diagonal, e não vi nenhuma canela de velho ocorrendo lá junto do Mandacarô, do Juazeiro, do Chiquichique, por aí vai. Portanto, ela é uma espécie do cerrado. É óbvio que muita gente aproveita, porque ela tem, sim, propriedades medicinais muito relevantes, isso é importante de se dizer, e acaba plantando em outras regiões. E aí o fruto pode se dispersar e coisa e tal, mas originalmente era uma espécie do cerrado. Isso é importante dizer, porque a outra dúvida de uma outra pessoa que assistiu o vídeo, falando assim, Elizabeth, o senhor é farmacêutico para ir contra o uso da canela de velho? Muita gente interagiu dessa forma, ah, você é da indústria farmacêutica, você está sendo pago para defender o uso de morfina, de opioides, analgésicos e por aí vai. Gente, eu sou biólogo, tenho doutorado em botânica, tenho quase 15 anos de estudos de flora e sou um apaixonado pela flora brasileira. O que eu puder trazer de conteúdo aqui para falar, olha, essa espécie é nativa, ocorre em tal local e tem propriedades medicinais, por exemplo, a Guaçatonga, a espinheira santa, o maitenus, claro que aqui eu vou dizer, olha, cuidado, tem a espinheira santa, o maitenus aquifolia e tem a falsa espinheira santa, a sorocea bonplandi, que é uma morácea, planta da família da figueira e é tóxica. Muita gente acaba se confundindo porque são espécies muito parecidas. Então, veja só, eu sou um apaixonado pela flora brasileira. Não sou farmacêutico, sou biólogo botânico e tenho o maior prazer de vir aqui trazer informação. Acredito muito que a canela de velho, sim, tem um potencial muito grande no uso. O problema é que pessoas vendem sem passar qual que é a posologia, qual que é a contraindicação. Sempre isso é necessário de se fazer em medicina. Você tem que comprovar cientificamente a eficácia e indicar qual que é a dose correta para uso, porque senão as pessoas não têm ideia do que fazer, quanto eu uso, como que eu faço o chá, qual a concentração e aí que vem o problema. Se você usar na medida certa, vai te trazer muitos benefícios, principalmente para as questões reumatológicas que está sendo visto como um potencial bacana. O Márcio Souza, por exemplo, disse, ele deve ser um mercenário financiado para combater o consumo da planta porque ele já percebeu que está perdendo grana. Puxa vida, eu nunca ganhei dinheiro dizendo que não é para usar canela de velho. Em vez de falar do cloro e do alumínio adicionado em quantidades assustadoras na água potável e nas pastas de dente. Aí tem uma questão interessante que eu notei em várias das interações das pessoas que levantou um debate bacana. Porque às vezes a gente fala, puxa, cuidado, canela de velho tem alumínio. Só que aí a gente esquece do frango, um monte de hormônio que a gente come, da Coca-Cola lá que é puro açúcar, faz um mal pra caramba. Como, por exemplo, o próprio Márcio disse, né, do cloro que está na água tratada. Enfim, isso aí levantou um debate. E realmente, nós vivemos num ambiente incrivelmente insalubre. Poluição, se você vive numa cidade, é poluição que mata muita gente. A qualidade do ar, a qualidade da água, saneamento. E às vezes, coitadinha da canela de velho, é o fim das contas. É a mesma coisa, por exemplo, a discussão sobre o canudo de plástico. É importante nós discutirmos. Mas será que realmente é só o canudo de plástico o vilão da história da questão do lixo no Brasil? Ou toda a indústria plástica, tudo que vem, a sacolinha plástica e por aí vai? Mas, sem dúvida alguma, essa é uma discussão legal, muito bacana. E obrigado muito pelo Márcio por ter me retornado. Eu só não aceito o fato de eu ser mercenário, financiado e estar perdendo dinheiro. Porque eu não estou perdendo dinheiro. Estou aqui apenas para trazer o conteúdo para você. Uma pessoa, por exemplo, disse que... Darian Glauber, por exemplo. É mais fácil acreditar que os grandes laboratórios estão drogando o cerrado brasileiro com alumínio do que pensar que a canela de velho faça mal ao ser humano. Muitos estudos são recomendados por laboratórios para a população viver da indústria da doença. O que dá mais dano à saúde com relação ao agrotóxico na alimentação diária? Tomate ou morango? Sem dúvida. Agora, dizer que a indústria vai lá e joga alumínio do cerrado, isso não é correto. Uma das teorias que explicam a origem do cerrado é, sem dúvida, esse planalto do Brasil Central que possui uma geologia própria. Rochas, o minério de ferro, por exemplo. Rochas que tem muito, muito minério. Muitos metais, ferro, alumínio, manganês. E a decomposição deles certamente liberou para o solo. E as plantas absorvem esse alumínio. Isso não tem jeito. Elas vão absorver. Portanto, isso é natural, isso é do cerrado. Além da questão dos metais pesados, que isso ocorre de forma bem expressiva nos solos do cerrado, há também a questão relacionada ao fogo. A dinâmica do fogo, que muitas espécies que estão no cerrado, elas toleram o fogo. Então, é um ambiente, é uma seleção natural à questão do fogo. Edilamar, por exemplo, ela disse, Realmente acredito, e usando, me senti mal. Acredito que meu fígado não gostou e senti um mal-estar enorme. E eu pensei que havia feito esse chá muito forte. Valeu a preocupação do cuidado com todos nós. Enfim, é isso. Teve muitos comentários desse tipo, dizendo, eu tomei, me senti mal e tal. Muitos outros disseram que fez um bem enorme. Portanto, o que eu digo é, novamente, é uma planta que precisa ser estudada. O seu potencial é gigante. Nós temos que, certamente, incluí-lo em projetos de pesquisa para dizer o quão bem ela faz, quanto a gente pode tomar, para não trazer efeitos indesejados. Muitas pessoas perguntam, Puxa vida, mas e se eu fazer um plantio, se eu plantar fora de um solo rico em alumínio e outros metais pesados? Sim, certamente, é algo que pode ser interessante. Se você tem como fazer um cultivo, trazer uma carne diversa, conhecer o solo da sua horta, do seu local que você faz cultivo de plantas, eu tenho absoluta certeza que a bioacumulação dela será menor. Num solo que não tem alumínio, ela não vai acumular. Eu, inclusive, coloco aqui, listo, e deixo abaixo do vídeo, alguns artigos científicos que já foram publicados, inclusive há um bom tempo, mostrando a bioacumulação de alumínio em algumas espécies do cerrado, incluindo a canela de velho, Micônia álbicas. Tá certo? Então, abaixo do meu vídeo, vocês podem observar, colocando o título do artigo no Google, vocês conseguem, pelo menos, ler o resumo do trabalho. É interessante, alguns não estão disponíveis, porque já tem um certo tempo etc e tal. Também coloco abaixo, e eu coloco aqui, inclusive, uma sugestão de leitura, que é um trabalho que mostra os efeitos do alumínio no nosso corpo. Alguns comentários ao longo do vídeo disseram que esse alumínio não é assimilado. É óbvio que é. Nosso corpo absorve e pode bioacumular. Há alumínio na água e nós absorvemos isso. Tá certo? Então, essa é a grande questão que eu gostaria de deixar para vocês. Quem está tomando, é para parar de tomar? Não. Ela tem propriedades? Ela tem potencial? Sim. Mas, converse com o seu médico, diga a ele sobre essa questão da bioacumulação de alumínio, pense qual é a procedência desse material, informe-se em relação a isso, para que você continue tomando de uma forma que não te traga prejuízos e, obviamente, traga benefícios. Não sou da indústria farmacêutica e estou aqui para ajudar você. Muito obrigado e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto